Olá, amiguinhos do Gedeu. Dá bom dia para os seus amigos. Bom dia, amigos. Fala. Fala, amor. Bom dia, amigos. Fala. Bom dia. Bom dia. A Gedeu já viu que é você. Fala. Bom dia, amigos. Bom dia, amigos. O que a gente vai conversar hoje? O que a gente vai conversar? Vamos falar de posse responsável? Vamos. A responsabilidade é quando a gente adquire um pet. Vamos falar sobre isso? O cuidado que a gente tem que ter, o que a gente tem que pensar na hora de pegar um pet. Qualquer um. Gatinho, cachorro, passarinho, ave, hamster, peixe, qualquer pet. O que a gente precisa, Gedeu? Vamos lá. Vamos conversar sobre isso. A gente precisa saber se esse pet dá no nosso bolso. Se não tem ninguém na família que é alérgico, no caso de um gatinho, ou de um furão, que a gente já teve um furão aqui, né? Quanto tempo esse bichinho vive? O que ele precisa para viver feliz, né? Saudável, né, filho? O que? Se ele vai precisar de vacina, se tem veterinário para aquela espécie perto da nossa casa. É! Se a gente tem dinheiro para pagar um veterinário, se ele precisa de uma casinha, de uma gaiola, de passeios diários. O que ele precisa? Quanto tempo ele precisa de companhia humana, já que ele vai estar fora da família dele de origem, né? Então a gente tem que pensar em posse responsável. Eles são deliciosos, a companhia é linda, né, filho? A cor é maravilhinda, mas às vezes não cheira bem, às vezes faz número 2 toda hora, em qualquer lugar, às vezes faz o número 1 também, né, filho? Às vezes a ração não é cheirosa, a comidinha deles não é cheirosa. No caso do furão, eu não achava o gostinho, o cheirinho muito bom, não é? O furão não tem um cheirinho muito bacana também, ele tem um, acho que é parente do gambá, não é um bichinho cheiroso, né, filho? Vamos pensar em posse responsável, né? No caso, assim, dessa pessoa linda que está na frente de vocês, o que ela precisa, né? Essa pessoa vive até 80 anos, olha só, ela vai ficar de herança para a família, quem é que vai herdar, né? No caso do dia de eu, eu tenho filhos que vão herdar, de repente até lá, até a mamãe ir embora, já vou ter netos, mas a gente tem que pensar nisso, né? Então vamos pensar em posse responsável, o bicho é muito bacana, mas não é brinquedo, né, filho? Não é brinquedo. Tem dia que eles estão de mau humor, igual a pessoa aqui, ó, e evidência. Tá de mau humor, tá de mau humor hoje. Ih, cadê o dedinho? Eu só tô vendo o bico. Cadê o dedinho? Ih, atô, mamãe atô, ele, mamãe atô, quer ir embora. Então tá, gente, ele quer ir embora, eu vou ter que seguir. Beijo pra vocês. Deixa eu ver se a mamãe acha ele, atrás da folha. Ih, tô vendo o olhinho, tô vendo um pedacinho da árvore. Ih, atô, mamãe atô. Não, não pode, você não sabe. Mãe, meu amor. Você também é meu amor. Essa é a parte boa, gente. Cada vez que ele me acha, ele me chama de meu amor. Né, meu amor? Só não aponta o rabinho igual cachorro, mas fala, né? Então cada um tem suas vantagens, não é, filho? Não é? Não é, filho? Cada bichinho com a sua vantagem. O criador foi muito criativo, fez coisas maravilindas pra gente apreciar. Um beijo em todos e agora eu vou mesmo. Tchau, até a próxima.